Aí ó, não sei o que tá acontecendo aí ó, tô no avião, a Polícia Federal parou o voo e tá querendo me chamando, parece que eu sou suspeita de alguma coisa e quero saber do que. Sou deputado estadual. Você sabe como é, como é, como é que a pessoa não é o nosso conseguimento? Não sei, se você quiser explicar fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa contagem de pessoas é passada pela revista. Fui retirado aqui do voo, fui retirado do voo, porque aleatoriamente fui, né, abordado. Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. É uma inspeção aleatória, é o sistema. É, ok, sem problema, é o sistema, sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar as pertences, eu não me incomodo. Tem que ter uma busca do aleatório, tem que ter uma busca do aleatório. Você vai dar uma geral em mim? Câmera filmando aqui, eu tomando uma... Pode fazer a... Pode fazer a... Pode fazer a sua vontade. É isso? É, correto, correto. Ok. Cuidado, boa viagem. Então, seu filho, conseguiu outro padrão de inspeção. Boa viagem. Tudo certo, sim, tirando o fato de ser humilhado. Não, nem dá bola, todo mundo passa por isso. Tudo bem, correto. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo, escoltado pela Polícia Federal, para ser revistado? Sim, está tranquilo. Está tranquilo, está de boa. Está tranquilo, é. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento está no outro avião. Ah, é, ri para não chegar.